Simbora A minha bateria acabou lá no meio das coisas Foi foda, mas não tem nada não Deu pra finalizar, eu acho Vamos pra mais Um e daqui a gente vai pra casa A minha bateria A minha bateria Sempre tem um carro na frente É foda Olha o cara vai parar Nossa senhora O doidinho da R1 preta lá Tá conversando comigo o tempo todo Tá vindo aí atrás Aqui ó Ele Tá reclamando das costas Ele só aprendeu a andar Há um ano Ele tá impressionado comigo Porque eu não tô sentindo nada Há um ano Vamos lá. 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 Ele estava ali naquela ruazinha que a gente passou que o carro entrou. Acho que ele moveu pra mais pra frente aí agora. Tá longe, viu? A galera tá avisou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho das montanhas. Vamos lá. 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 Beleza, galera. Eu vou parar o vídeo aqui. Porque essas curvas são desse jeito, aí, sem muita emoção. E tá tendo muito tráfego hoje Domingo é foda, bicho Sabe que domingo é foda, velho Um dia que eu tiver De bobeira aí durante a semana Que estiver quente, que estiver bom Aí eu venho aí pra andar mais forte um pouco Também venho preparado Até com o surto, com a roupa Beleza E tá tendo muito tráfego